A Câmara Municipal de Guaraciaba do Norte, lá no Planalto da Ibiapaba, negou título de cidadania para o ex-governador Camilo Santana em sessão realizada no dia 9 de maio último, mas que só no último fim de semana veio a público. A informação foi publicada no sábado, num grupo de WhatsApp de radialistas cearenses por Júnior Ximenez. Segundo Júnior, o vereador Jacques, em seu discurso, justificando a apresentação do título, disse que um dos assessores do ex-governador havia procurado o atual prefeito de Guaraciaba do Norte, Adail Machado, e feito o pedido ao mesmo para que ele indicasse o nome de Camilo para receber o título de cidadania aos vereadores do município. No final da sessão, Jacques demonstrou-se envergonhado em não ter conseguido o título para o ex-governador e disse que Guaraciaba seria a primeira cidade a fazer tal tipo de rejeição. Bom, a Câmara Municipal de Guaraciaba do Norte é composta de vereadores unicamente do MDB e do PSB. O prefeito do município, Adail Machado, é do MDB. E os deputados mais votados no município foram, no último pleito, Moses Rodrigues, federal, e Daniel Oliveira, estadual. Portanto, todos os partidos, todos do partido, do ex-senador Eunício Oliveira, aliado do ex-governador Camilo Santana. Lá, repetindo, quem não é o vereador, quem não é do MDB, é do PSB. Este partido em que Camilo tem uma forte influência no Ceará. Sendo o seu representante na sigla, o vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batistas, que foi chefe de gabinete e secretário da Casa Civil nos governos de Camilo Santana. São coisas da política, cujas explicações estão sempre relacionadas à disputa eleitoral vindoura. Hoje, Camilo foi ao município de Itauá, recebeu o título de cidadania daquela localidade, que deve ainda, a solenidade deve ainda estar acontecendo. Num determinado momento, no segundo mandato do ex-governador Camilo Santana, um dos seus mais ferrenhos adversários era Domingos Filho, hoje a principal liderança do município de Itauá, administrado pela sua mulher, Patrícia Aguiar. Essa indisposição de Domingos com Camilo, na época, era por conta, ou foi por conta, da extinção do Tribunal de Contas dos Municípios. Hoje, a coisa é outra. É da política, né?